E hoje, rapaziada, chegou o grande dia! Mano, vocês não estão entendendo o quanto esse cara tá feliz. A rodada piruleta nem caramba! Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano. No meu canal do Loda Horn. É o seguinte, mano. Hoje o meu amigo Thiago Leis vai dirigir o meu 350Z, mano. E o dia não tá tão propício pra isso porque, mano, já vai chover. Só dar aquela tacada. Não, nada de pacatada em lugar nenhum, Thiago. Eu vou comprar um farol pra comprar outro. Thiago, olha. Eu quero que você faça igual o Renan. Anda, sente o carro. Se sente confiante porque eu acho que você vai ter um pouco de medo também dele. Na hora que ele abrir o giro, você vai falar, pô... O bagulho é louco. Pega a intimidade com o carro pra depois você fazer alguma graça. Não é, é um carinho dele, né? Ih, tem que fazer um... O charme, né? Tem que chegar aí. Toma, toma. Toma, não dá. Mano, esse carro aqui, rapaziada, pra quem não sabe, é um 350Z profissional pra drift. Ele é pro, nível pro. E ele tá com motor, mano, um JZ de 500 cavalos, mano. Olha o tamanho dessa turbina. Mano, na hora que essa turbina enche, não tem quem segura. O bagulho é muito forte. Ficou bonito, hein? Não, ficou muito bonito, rapaziada. Será que é o mais legal de tudo? Hum. Não tem um vazamento, ó. Não, não tem nenhum vazamentinho, o bagulho. Tá perfeito, rapaziada. É assim que é bonito. Olha, tá filé. Juro. E hoje eu vou deixar meu amigo Thiago Reis andar nesse carro. Porque eu tô demorando pra deixar o Thiago Reis andar no meu carro, rapaziada. Há um tempo atrás, ele bateu o meu carro de drift. Editor, volta no passado e, mano, pega essa take que o Thiago Reis bateu o meu carro de drift. Olha isso. Apertei o embrado. Isso. Embrado, feio de mão. Acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Mano, você tem que dar uma perda. Ai, ai. Caralho, bati o bagulho de verdade. Mano, vocês viram. Thiago, você não vai fazer mais isso hoje, né? Já apagou o farol, já estragou o carro uma vez. É caro, né? Eu vou só andar e puxar o drift. Tudo bom. Tá? Suavinho. Você é acelerado daquele jeito que você vai ver a luz, né? Ah, nossa. Mas ele falando é lindo, né? E aí, quando eu for o último, vai dar algum VOzinho e o cara vai botar 6 mil e eu não vou andar. Você vai andar, mano. Nossa. Você sabe tanto que eu gosto de andar no Voidista e não consigo andar, mano. Aquele dia o Renato colou o pneu. Ah, mano. Mano, todo mundo vai andar. Você e ainda mais o... Depois ainda o Roma. Bom, eu tô bravo. Mano, o Gui, ele quer andar muito nesse carro. Meu Deus do céu, como é que será que eu boto isso assim? O Thiago não tava nem porozinho. Deixa eu te ajudar, Thiago, ó. Não, não, não. Deixa que eu me guia. Então tá bom. Vai se virar. Foi? Aí, ó. É mais seguro que um carro normal isso aqui. Viado do céu, é, muito cinto de segurança. É. E passar o teu saco aqui depois. É fácil, é só fazer assim, ó. Ah, é só apertar? É só virar. Ó. Viu? Thiaguinho, aulinha básica de drift. É, me ensina a marcha, o que é que eu dei ré só, mas é pra frente e pra trás? Isso. Ó, a marcha é normal. É câmbio sequencial. Não, não é sequencial. Ah, tá. É câmbio normal. Pra cá, pra cima, primeira, segunda, terceira, igual a autoescola. Normal. Só que você vai ter que usar um pouco de sua força do braço. Certo. Porque é do... É, tem que encaixar mesmo. Tem que sentir que você colocou a marcha no lugar certo. Fechou. Pode virar a chave. Aí você não precisa ligar ele. Ó, aqui já tá ligando ali o... O ignição. O ignição. E agora é só dar start, que vai ligar sozinho. Start. Opa. Deu outro lado ali, ó. Ah, tá. Aí segura ele como se fosse ligar o carro, ó. Dá uma aceleradinha. Acelera. Acelera. Deixa o carro sempre com o giro meio alto, tá ligado? Rapaziada, vocês vão ver, tipo, a dificuldade dos meus amigos, mano. Realmente andando de 350Z. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Entendeu? Coloca a primeira. Acelera sempre, porque a turbina é grande, você tem que deixar ele com o giro alto. Pode acelerar mais. Tá, beleza. Pode puxar o brilho de mão, que você não... Ah, meu Deus. Entendeu? Aí você tem que ligar... Isso, ó. Acelera. Aí. Isso aí é o carro de drift, ó. Isso. Isso mesmo. Só que ali também não tem buzina, então tem que falar... Abre pra nós, aê! Tá vendo? Aí abriu. Acelera mais, pô. É, é, tem que acelerar mais. Acelera, 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 acelera. É isso? Isso. É isso aí, pai. Pô, é isso? Aí, mano. Ó, a gente vai sentindo o hospital abandonado, demorou? O hospital abandonado? É. Pode tocar indo pra lá pra você pegar a manha do carro. É isso? Deixa eu sentir o carro. Isso. Aí, rapazada. Cuidado, acelerado. Continua. Isso. Pô. Mano. Viado. Pô. É isso mesmo. Ó, mano, é forte, diabo. É isso mesmo. Isso, que você só tá descendo, cara. Já, 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 você vai... Já, já, você vai acelerar, tipo, até dar uma limitada na marcha, tá ligado? É muito forte, diabo. É, mano. Você nem deixa subir o gilinho do carro. Aí, pai. Olha, já não tá manjando. Tipo, tá confiante. Não tá com medo de nada. Acelera, pode acelerar mais. Acelera assim. Pode. Vai, vai, vai. Tá vendo? Pega, moleque. Paz, 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 paz. Mano do céu. Mano do céu. Não, aqui, ó. Certa aqui. Vai, pode acelerar. Acelera mais agora. Pode deixar mais. Deixa subir o gilinho. Ó, olha ele vindo, ó. Vai. Vai, vai. Tá vendo? Ih, ah, por cê. Tá vendo? Vai, pergunto, né? Não tem como controlar o carro desse, mano. Na hora que a turbina enche, o bagulho é louco, rapaziada. Mano do céu. Palavra pra dizer, esse 3500 aqui, meus amigas do céu. Tem que ir pra CC? Tem. Vamos parar naquele posto ali na frente. Ó, deixa os giros vindo. Ó. Ó, ó. Se você pisar, vem. Louco, né? É a primeira vez que você tá andando. É a primeira vez que o Thiago tá andando. E eu tô achando que o Thiago tá andando super bem, rapaziada. Depois eu quero uma votação de qual os meus amigos... Aqui, ó. De qual os meus amigos andou melhor, rapaziada. E o Thiago tá saindo muito bem, mano. Juro, juro. Vai devagar que tem um fronte-ripe aí na frente, cara. Vai lá, vê? Pode ir mais pra frente que o... É lá atrás que a gente vai abastecer. Aí deu, vai. Boa, mano. O Thiago tá andando super, super, super bem. Gostei. Demorou. Opa, chefe. Vai abastecer aqui atrás, ó. Rapaziada, vamos trocar de bomba aqui. Aqui não tem álcool. Nossa, mano. Esse carro é muito bonito, mano. Você tá doido. Olha isso. Já bate no carro da polícia. Segura, Thiago. Freia. Deu boa? Viada, é difícil, mano. É, mano. É complicado. Não é nem força. É um jeito. É um jeitinho. Eu tô pegando o jeito ainda. Tá da hora. Ó, vou gravar, rapaziada, aqui, ó. Vocês já viram um carro desse, né, Vida? E vocês? Não, mano. O do Renato, né? O do Renato, mas já... Já andou aqui no autódromo. Já andou aqui no autódromo. Mano, esse aqui ficou nível competição igual o do Renato. Já dá pra ir pra competição. Já quer ir pra competição também. Quanto que tá dando esse negócio aqui? Cada rolezinho que eu vou dar, tem que encher esse negócio. Eu acho que vai dar uns 80 reais. Da próxima vez eu coloquei isso aí, ó. Rapaziadinha, carro abastecido, então. Mano, agora... Bora. Já gostei que o Thiago tá bem confiante. É que não dá pra sair fazendo um graça, fazendo um poço, né? Não, não dá, não. Coloca a GoPro pra lá. Ah, quer que colar? Vamos lá, rapaziada. Abastecemos o carro. Bora. Agora é hora do show. Bora. Chegou o grande momento, hein? Rapaz do céu, o bagulho é massa, hein, mano? Ó, já pega a rodovia pra lá, ó. É, não, mano. E é você, tchau. Olha a máquina. Mano, a embreagem do bagulho é o bagulho louco, né? É, é uma embreagem preparada. Por isso que faz esse barulho na hora que tá, ó, com a embreagem. Tá, ó. Você ouve? Vai, deixa mais. Olha. Olha. É isso aí, tchau. É, olha. Mano, desse jeito. Boa, boa. Nossa, mano. Tô sentindo. Mano, eu gosto bastante também. Parece que o meu golzinho turbo só que vai forte. Parece que o meu golzinho turbo. Não, é o jeito de trocar de marcha. É igualzinho. É igualzinho. Tá vendo o turbo encher? Vai. Ah, o carro tá bem na frente. Corta ele. Gostos curiosos. E aí, parado. Tem uma erra. Olha. Tchau, 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 tchau. Nossa, o chão é muito delicioso. Tchau, 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 tchau. Mano, você tá alando, viado. É muito bom. É muito massa, velho. Eu não sabia o senhor fazer o tchau, 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 tchau. Não faz. O Renato não deixa andar com o carro dele. É, tá vendo, né? É o seu amigo mais legal. Ah, tá ligado, pai. Ó, quanto tempo que o Renato tem o carro dele, ele nunca deixou eu andar. Não me deixou sempre. Pois é. Eu já deixei, já. Olha, mano. Vamos fazer o... Vai. Vai, que vai, que vai. Olha aí, ó. Vai, que vai, que vai. Vai, que vai, que vai, que vai. Vai, que vai, que vai, que vai. Mano, é muito massa. Você tá doido, rapaziada. Muito bom, mano. Sem contar, eu só tô olhando na rua. Não, todo mundo olha. Parece que ele tá dentro do carro do Nelos Furiosos, mano. Mano, parece que ele tá cheio a Rari, rapaziada. De tanto que a rapaziada olha. Tipo, mano, eu quero te caminhar, né? Então, ó. Mano, ele não fala, né? Opa! Mano, todo mundo olha. É muito bonito, o carro tá muito bonito. É, é um carro, mano. Se a rapaziada, tipo, pega a hora e fala, mas que carro é esse? Muita gente não sabe, velho. Eu não sabia que carro era esse. Lembra quando o planeta apareceu, esse carro? É, mano. Eu pensei que era a Ferrari. Vamos, filho. Eu quero correr. Se a ideia que se acelera, filho. A minha colega tá atrasada. Ih, tem cinco caminhões lá. Nem consigo fazer um... Mas deixa que ele vai dar um cheiro. Pô, mãe, vou falar pra você, é muita loucura dirigir o carro. Legal, né? É, mas é tudo duro, tudo... É tudo selvagem, tá ligado? Você tem que entrar no carro e falar, É, mas vou dirigir. Ele é mecânico demais. Se não, você não dirige, não. É. Mano, ele é um carro, mano, que não aceita erro, tá ligado? Você só dá um pouquinho pra lembrar, acelerar um pouquinho menos, engatar a meia marcha meio trouxa. Não, não vai dar certo. É um carro, mano, ele tem uma alentinha. É... E isso aí, ó? É uma bota de alebento, bicho. Mentira. É, tá saindo um labarelo lá pra trás. Ó, dá uma aceleradinha pra lembrar, viu? Enche e solta, ó. Viu? Caralho! O escape dele é de inox. Torbou, tranqui. Massa, né? Não, eu tô tirando uma brisa, mano, na moral. É, né? Massa? Não é só pelo vídeo, não. É, eu sei. É, porque o carro é muito massa, rapazes. Você tá entendendo. Já tô começando a ver que começou a garoar um pouquinho. Ah, já, já você vai ver, hein? Por quê? Ah, moleque, ó. Olha, cuidado aqui, né? Olha, olha. Mano. Imagina. Bom, nós vamos pro hospital, né? Vai. Então, vamos lá. Vamos lá, que a gente vai me andar com isso. Rapazes, partiu pro hospital abandonado. O Thiago vai fazer um zairinho, né? Vou tentar. Gostou do carro? Pra andar? Amei, mano. Mano, pra andar assim, ó, coisa. Não é gostoso do mundo. A única coisa que é ruim é manobrar esse carro. É, mano. Nossa, manobrar ele é triste, hein? E dá ré também. E dá ré. Dá ré triste. Mas, mano, quando você tá aqui, ó, bate embora. O bagulho é bom, te falha a conta. Você é louco. Thiaguinha, é o seguinte. Tá vendo que tá começando a chover, né? Aham. E aqui tá começando a molhar, né? Aham. Limpa o limpador pra nós. Aham. Eu não vou tão, Thiaguinha. Ah, mano. Você queria me testar. Eu queria testar pra você ver se é a coisa aqui, ó. Pronto. Ah, tá ligado, né? Descendo, olha lá mais. Nossa. Mano, o negócio é tudo com botão, rapaziada. Sem buzina. A seta, pra lá e pra cá. A buzina não tem. Se tivesse aí ia ver que ia... É, a buzina era legal. Vou pegar um botão só pra buzina. Mano, bora pra você tá abandonado. Chegando lá. Thiago vai... Vai fazer triste. Meu coração tá apertado. Só isso. Ah, você só vai vir aqui, ó. Oh, meu Deus. Tá doido. Mano, bora, bora. Baixa. Mano, vamos todo mundo olhar esse carro, mano. Eu queria gravar um vídeo só das reações das pessoas. Tem que ir no choc com ele, mano. No choc? Você é louco? Eu acho que eu vou. É uma irmã, senhor. É massa demais, velho. Sim, choc, ó. Mano, dá isso. Bora lá pra você tá abandonado. E lá vai ser um espaço que vai dar pra fazer um zerinho lá gostoso. Zerizinho, zerizinho. Eu vou até colocar um pône lá pra você. Bora, Thiago. Vamos chegar lá. Olha. Thiago, filho. Mano. Mano, é muita pressão no banco, mano. É, você se sente, né? Mano, é um carro rebaixado, forte. É, ó. Ó, mano. Mano, vamos pegar um... Eu tô de saber de 500 cavalos. Eu tô de saber de 500 cavalos. Tem que passar de lado muito, porque é pra rolar, rapaziada. Senão pega tudo embaixo. Não, não tem problema com esse carro da rua, filha. Você tá louco. É, andando na cidade assim mesmo. Vamos fazer vampiro agora, vamos chamar atenção. Ah, próxima. Vampiro, né, rapaziada? Rapaziada, juro, esse carro aqui... Olha, eu queria que vocês andassem no bicho pra vocês entenderem, mano. É muito massa. Ó, tá tendo autoescola aqui hoje. Ah, vou estacionar. Tá tendo autoescola aqui. Não, não tem nem paz, André. Mas vai falar pra eles que vai fazer um pouquinho de estado de barulho. Pera aí, tio. Você cabe bem, né? Bora, bora, tio. Ó, vai ali, tá desse lado. Chega já puxando frente em mão, já. Mas cuidado que eu vou te ensinar. Vai, vai, chega e puxa. Vira, vira. Ó, agora eu vou ensinar você porque vai que você... Agora eu vou fazer do jeito certinho. Não, mas ali? Não, mano. Segura o pé na embriagem, tá? Aê, moleque. Uma garim sem loucura. Isso. Vem, vem, vem. Puxa na embriagem, segura, segura, mano. Ô, mano. Já é? É isso. É isso. É o melhorzinho, sem loucura. É isso. Puxa. Puxa, vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Como é que tá em segunda? Então joga a primeirinha. É muito forte esse cara. É, vem. Acelera, acelera, acelera. Acelera, 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 mano. Acelera, 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 ac Continua, acelera, acelera! Acelera, moleque, bora! É isso, é isso! Caralho! Viado, eu tenho que acabar na boca. Gostou? Mano, eu tenho um tempo! Eu falei que você ia fazer, pai. Nossa, que carro! O carro do lado! Falei que você ia fazer, pai. Não, eu estou emocionado. Gostou? Muito! Muito fácil, né? Muito fácil. Eu não fui feito para isso. Gostou? Mas eu não fiz aquela transição ali. Não, peraí! Calma aí! Estou ficando com medo. Calma aí, cara! Puxa! Acelera! 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 Aí, deu, 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 deu! Eu boto minha bagunça ali de fora. Calma aí! Segura! Segura! Calma! Tem que fazer isso que o Renata tive que fazer da mesma vez. Senão você não para! Calma! Vai lá fora, vai lá fora, não! Minha vez de brilhar! Ó, você vai ser meu cameraman hoje, porque o Coronado não veio trabalhar nunca! Deixa eu deixar meu cabelo ali! É, mulher casa! Vocês vão trabalhar, querem trabalhar comigo, vocês aí! Eu quero! Eu estou sem cameraman, o Coronado nunca mais veio trabalhar! Oi! Ele ficou rico! Oi? Dá uma oportunidade para mim, então! Quer uma oportunidade? Verdade! Aí, ó! Coronado! Perdeu! Está perdendo, hein, pai! O bagulho é o seguinte! Sai do carro, só tem que apontar para ele! Demorou! O bagulho é bom, né? Coisa é boa! Então, bora! Vamos meter, macho! Bora, rapaziada! Bora, Titi! Bora, Titi! Mano! Primeira vez, então, de novo, do Thiago voltando para o Drift! Cadê? Eu estava cansado de segurar a embreagem! Imagina! Vai, marcha! Pode ir! Sente a mão do carro! Vai, vai, vai! Pode ir, pode ir! Isso! Toda vez que você puxar o frente não vai na embreagem, sabe? Acelera mais! Acelera! Bora, bora, bora! É isso! É isso, Thiago! Pode ir! Vai daqui agora, ó! Acelera mais! Acelera mais! Vai! Isso! 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 Boa, boa! Boa, boa! Joga lá, joga lá! Isso! Continua! Continua! Acelera mais! Continua ali, ó! Boa, moleque! É isso! Três de mão! Acelera, acelera, acelera! Aê! Pode ir! Acelera! Boa, pai! É isso mesmo! É isso! Joga lá agora, ó! Acelera lá! Acelera lá! Acelera mais agora! Um monte, um monte! Isso! Tá vendo? Três de mão agora! Vai, vai, vai! Acelera! Acelera! Boa, boa! É isso aí! Joga lá! Joga lá! Joga lá! Tire de mão! Acelera, acelera! Acelera mais agora! Olha lá na frente, ó! Aê! É isso aí! É isso aí! Eu tô batalhando! Agora eu tô com o velho aqui da hora aqui! Vai! Acelera! Vai! Isso! Vai, acelera! Mais, 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 mais! Mais, mais, mais! Acelera! Mais, mais, mais! Isso! Acelera mais! Aê! Aê! Moleque! Ele disse que eu tava batalando, cara! Parabéns! Dominei no Dominei! Dominou pra porra! Gostou? Gostou? Gostou mesmo? Gostou mesmo? É, rapaziada! Que massa, mano! Que massa! Que massa! Uh! O rapaziada tudo gravou! Livre da logo! Bagulho! Bagulho! Massa demais! Foi ele ou não? Nossa! Da hora! Incrível! É, moleque! É! Dominou! Dominou! Tiago nunca fez, mano! Ô, mano! Olha! Eu falo uma coisa pra vocês! Ó! Se o Coronado vier, já sei quem contratar, ó! Tá ligado, né? Tiaguinho, de verdade mesmo, pai? Ah, mano! De verdade! Você dominou, mano! Não errei, mano! Dominou, mano! Sua primeira vez, tá ligado? Nossa! Com o carro aí, mano! Testando o carro! Gostou da hora que você acelera mesmo? Já! Eu acelero mais, Flavinho! Porra! 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 O que que acontece? Eu não tô acostumado! Então eu acho que vai quebrar! Não... Desse jeitinho, você tá muito de boa! É! É! O que... Mano, não... É! Não gastou não! Mas você foi bem de boa, Ti! De 10 anos mesmo! Eu tava... A única coisa que eu tô com medo daqui é furar o pneu! Ah! Um prego! Mas, mano! Acabar o pneu, você não usou nadinha! Nada! Nossa! Olha isso, rapaziada! Mano! Eu não ia nem fazer transição! É, mano! Foi muito mal! Eu vou fazer, mano! Ô! Se eu fosse, você pegava no seu celular os vídeos que eles gravaram, mano! Eles gravaram um vídeo de fora massa pra você postar, velho! Sério? Vocês gravaram, não gravaram? Aí, ó! Mano! Juro! Que isso, velho! Tiago dominou! Agora que eu tô aqui, eu vou dar uma... Eu vou dar uma vortinha! Mano! Viado! Tô feliz, hein, mano! É, mano! Vou dar uma vortinha aqui também! Foi muito massa, mano! Você vira pra mim? Quantos anos que eu não faço um drift, velho? É! Tô ligado! Eu falei pra você! Calma, Tiago! Calma que você vai fazer! Não! Foi o melhor até agora, pai! Não! Foi! O Renan ficou com medo de fazer! Só não vou abusar também, né? Querer... Não... Não estragar o vídeo, não... Tá indo bem o vídeo! Eu tô gostando! É! Fui bom! E aí, como é que eu fui? Nossa! Nota de 1 a 10 pela primeira vez! 10! Hã? Cara, eu vou ser 1 a 10! 11! 11! E aí, você? Aê! Fala! Beleza! Vamos ver o Leo agora! przysz într, prova ondeいるia, mano! E aí, você, eu não vou... Mano... Você poderia ter errado! E aí, você, eu vou legal! Ah, cara, eu... Domina, domina Olha o ângulo do bagulho É a praia, caralho Viado Viado, céu Todas as transições Mano, foi perfeito, pai Passou nos cones lá Legal, né? Legal, viado Gostei também, hein, mano? É, nós é o pai do Drift, moleque Rapaziada, então é isso, mano De verdade mesmo Vou deixar nesse videozão por aqui, Thiago Você gostou, mano? A docinha do quem gostou Toma, meu pai Toma, meu pai Mano, então é isso Mano, parabéns, você dirigiu pra porra De verdade, tô orgulhoso de você Dá pra confiar Tô orgulhoso, mano De verdade mesmo, dá pra confiar? Dá, né, mano? Só não dá pra empolgar Não dá pra empolgar ainda Eu sei, porque daquela última vez Você empolgou? Eu fui muito empolgado É Achando que... Ah, eu vou conseguir dominar o carro, tá ligado? Eu falei, não, não posso mais fazer isso É, mas você aprendeu, mano É isso que importa, mano De verdade mesmo Esse carro aqui Mano, é incrível É incrível, mano Ele é muito forte Bagulho louco Mano, você não usou, tipo, nem 10% da força do carro Sério? Ó, você fez de primeira sem pisar ainda E não precisa, viado É, você viu? Você fez uma... É, mas no asfalto Sem essas pedrinhas É, é que essa pedrinha faz o carro deslizar Talvez pode ser que tem que dar uma... Uma aceleradinha um pouquinho mais Aqui, ó Mas, mano, nunca vai fazer... Nunca vai dar falta a força, tá ligado? Você viu que quando você tava começando Você tava pisando, não tava indo Tava... Mano, mas na hora que deu uma enchidinha na turbina Nossa, galera Daquela hora que eu rodei aqui Foi muito bom É, foi com força, né? Lá dentro Lá, pá É, os barulhos Pipoco Imagina os moleques No campeonato Como que não deve ser É, mano É, o carro de drift E o outro chegando na porta E não pode errar, mano O bagulho é louco É, mano É muito massa Mas é isso, gente Vocês gostaram do vídeo, rapaziada? Que tá aqui? Vale o like? Vale o like? É, mano Então tá ligado, mano Deixa o likezão Se inscreve no canal se você for inscrito E é nóis, mano Valeu, falou e fui